Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Sérgio Coquina, indeferiu a liminar requerida pela diplomata Isabel Cristina de Azevedo Reivart, em mandado de segurança preventivo. Ela alega estar sendo preterida na carreira em razão de discriminação. A diplomata buscava suspender a anunciada promoção para ministro de primeira classe, cargo mais alto na carreira do Ministério das Relações Exteriores, de um colega que estaria em posição inferior na lista de merecimento e antiguidade da instituição. Para a defesa, houve ilegalidade ou abuso de poder em favor de um servidor branco e homem, mesmo quando a diplomata preenche os requisitos legais e regulamentares para a promoção. Na decisão, o ministro Sérgio Coquina observou que a concessão de liminar está condicionada ao preenchimento cumulativo e simultâneo de três requisitos. A existência de ato administrativo suspensível, a presença de fundamento relevante na exposição dos fatos e do direito e a possibilidade de ineficácia da medida se deferida apenas ao final do julgamento da causa. Para o relator, diferentemente do alegado no caso, não é possível verificar o risco de ineficácia do resultado final do processo, já que a eventual concessão da ordem vai resultar na promoção da diplomata ao posto em discussão, inclusive com o retorno do colega de carreira ao nível de segunda classe, caso venha mesmo a ser promovido no curso do processo. Música Música